Música Valeu rapaziada, Marcelo Machado Cansado Do final de semana para mais um vídeo no canal Música Música Rapaziada, estou aqui nesse vídeo Segunda-feira, pós-evento Sempre rola o ar Alguns ficam para dar um rolezão na pista E hoje eu vou ficar aqui, a gente vai dar um rolezão Não sei quantos pilotos vão andar ainda Mas hoje eu tenho um convidado Diferenciado Diego Faustino está vindo aí com a gente Para dar um rolezão no Laranjão Então é isso Vamos acompanhando aí Vamos Vamos Eu vou gastar esse brilhante então Se não me gosto nada Eu vou gastar o brilhante acelerado Eu vou trocar o brilhante Rapaziada, estou aqui com o convidado ilustre Para dar um rolezão no Laranjão aí, Diego Vai fazer o passamento, né? Você passar o mesmo? Você vai com o pinzão, velho É que na Carola é diferente, né? É, na Carola não tem um pessoalzinho Para eu ficar pisando Não, na Carola, dá medo, mano Você é louco Dá medo Mas vamos lá Ficou lindo, hein? Parecendo o Mário do outro Tá filmando isso aí? Certinho, velho? Ah, tá Ai, meu Deus Chama Olha, o câmbio O câmbio, o coisado é massa, né? É massa caramba ver esse câmbio Aproqueceu um pouco o carro, tá? Pronto? Vai 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 Olha o marromio, gente É diferente, né? O carro é direto, né? Nossa senhora, mano Olha o câmbio do carro, mano Olha o câmbio do carro, mano Eu tentei que ontem à noite Eu desceu o meu volante Ah Se isso for muito Cacete o dia inteiro Aí dá um monte de frente Então hoje eu vou tomar uma testada de leve Mas eu acho que tá no bom Ah Mas se tu não tem de leve Então hoje eu vou tomar uma testada de leve Ah 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 Meu Deus do céu, mano, vocês não estão ligados, que isso, velho Nossa, que pauleira, pô Nossa, é a pista ao contrário, que legal a saída lá, pisando tudo Vai, não tem verdade ainda falando, mas bombona Ô, é insano, velho Mano, é insano, molecada Que verdade Mano, é insano, velho Mano, é insano, velho Mano, que susto da porra. Achei que você ia continuar, viado. Dá um tempinho pra esfriar tudo, né, mano, né? É parcial, pra esfriar agora. Mano, olha a barulheira que é aqui dentro, velho. Tem um tempo ruim? Uh-huh. E aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. E aí, cara, o Diego, eu acho que primeiro que deu um rolezinho assim na pista, acho que não, velho. Caralho, caralho. Mas, Rafa, não, não, não. Não, 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 não. Tá, 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 tá Transcrição e Legendas Pedro Negri